Você tá ficando com um cara e gostaria que esse cara te desse valor, que ele realmente viesse atrás de você e soubesse que você não é o lanchinho dele, nem o lanchinho da madrugada. Como fazer ele começar a dar o devido valor a você? Vou te explicar duas formas de como começar a fazer isso. Na verdade, primeiro eu vou te explicar aqui nesse vídeo duas coisas que os homens odeiam que vai fazer ele se afastar de você e também como fazer ele ficar atrás de você e te dar o devido valor, ok? Sou um coach de relacionamentos, meu nome é Diego Matos, tô aqui pra mais um vídeo da semana, já que sai vídeo todo dia. Se você não se inscreveu no canal ainda se inscreve, me segue no Instagram que lá eu respondo perguntas de inscritas sobre a mente masculina, sobre o comportamento dele, como fazer o homem correr atrás e também técnicas de performance sexual, que são coisas que eu sou especialista, porque eu treino homens por mais de 10 anos já, sobre esse sistema, sobre conquista e eu peguei tudo que eu sei deles e tô passando pra vocês, porque tem muito homem que faz mulher de trouxa e eu não vou admitir que façam isso como as inscritas amadas, tá bom? Então vamos lá. Um dos fatores que podem acontecer na sua relação com ele é a seguinte situação, você tá em casa, duas horas da manhã, né, e você sentiu que ele foi pra balada ou saiu com os amigos. Só que aí, 3 horas da manhã, ele te manda mensagem, vamos sair agora, vamos se ver, que ela dorme lá em casa. Aí você pensa, porra, eu não sou o lanchinho da madrugada dele. E qual o impulso que normalmente a mulher toma na conversa? Olha, eu não sou teu lanchinho da madrugada não, se você acha que eu sou teu lanchinho da madrugada, vai procurar outra. Ou olha, eu não sou teu lanchinho da madrugada não. Só que você não deve fazer isso. Por quê? Porque isso dá a entender pro homem que vai haver discussão. Ele já tá querendo relaxar e você quer entrar numa discussão, isso vai fazer ele se afastar mais, né, que mulher chata do caralho, puta que pariu. Ele vai se afastar. Se ele estiver comigo então, pior ainda. Então não faça isso. Não haja de forma lógica, impulsiva. Ai, não sou teu lanchinho da madrugada não. O que você vai fazer é só simplesmente ficar fria com ele. Falar, não, não tô afim não. Só que você vai falar o seguinte, eu não gosto de sair de última hora, assim, essa hora. Alguém me chamar pra sair em três horas da manhã em cima da hora, não. Não sou muito dessa vibe não. Deixa quieto, outra hora quem sabe. Por quê? Porque o intuito é você começar a educar ele que você não é o lanchinho da madrugada dele. Você tem que educar ele que você tem horários pra sair e não é ele quem decide quem vai sair. Em que lugar sair. É você que vai decidir, não ele. Ou seja, quando o homem te chama nesse tipo de situação, ele vai falar, vamos sair, vamos lá pra casa, vamos no tal lugar, né? Ele quer te comer, obviamente. Só que nesse momento é ele quem tá decidindo. Só que você tem que educar ele a decidir que quem decide é você. E que ele só vai sair no horário que você estiver disponível. Não no horário que ele acha que pode te pegar. Porque o homem, ele quando marca alguma coisa, ele marca no horário que ele tá disponível. Ou talvez no horário que ele sabe que ele vai sair com você, vai dar tempo de sair com outra e com você. Ou ele vai marcar em cima da hora também, muitas vezes, quando ele não deu certo com outra e vai atrás. Só que você precisa educá-lo, né? E como você vai fazer isso? Mostrando pra ele que tem horário certo pra sair com você, dia certo pra sair com você. Então ele tem que agendar. Por quê? Porque é você quem decide o dia que vai sair com ele. E você tem que fazer isso especificamente no dia que você sabe que seriam dias que ele pode marcar outra coisa além desse encontro. Por exemplo, se você marca o encontro sábado à noite. Sábado à noite ele poderia sair com outra mulher ou poderia ir pra balada pegar um monte de mulher. Só que se você fala pra ele, olha, eu só tô livre sábado à noite. Ele vai ter que ou agendar com você ou escolher a balada. Então você educa ele que, ó, se você quer prioridade, aceite o convite que eu posso sair só se é sábado à noite. Aí ele vai começar a entender que, caramba, ou eu decido ela ou a balada. Mas se eu decidi a balada e não pegar ninguém, eu vou perder ela. Então ele vai decidir, obviamente, características que ele quer, né? Uma das duas. E se ele escolher você é porque você tá educando ele já, assim. Porque muitas mulheres tentam entrar num confronto direto, numa discussão. Outra coisa que as mulheres fazem muitas vezes errado é ela entrar numa discussão em que ela quer deixar claro quem ela não é, só que o homem nunca vai dar a entender pra ela, nunca vai ser sincero, muitas vezes, em dizer, olha, eu só quero te comer hoje, só isso. Não, ele sabe que a mulher, quando discute, é porque ela já não quer aquilo. Então, por exemplo, você fala, olha, eu não gosto de homem galinha. Se você quer só me comer, então deixa pra lá. Se você age numa forma direta de discussão, ele sempre vai ficar retraído. E se ele quiser só te comer, ele vai falar, não, não é isso, claro que não. Ele vai mentir pra te comer. Porque uma mulher, quando ela é muito problemática, o homem pensa, eu só vou comer ela. Mulheres problemáticas pro homem só servem pra comer. Então, tome cuidado com isso, entendeu? Você precisa educá-lo. Olha, vou sair tal dia, essa hora que eu tô livre. Eduque ele, tá repetindo, eduque ele a perceber que é você quem determina o lugar que vai sair no começo, o lugar que você gostaria de ir. Você é o prêmio, ele tem que agradar você primeiro. Depois, você, obviamente, vai agradando ele também, porque se só ele agradar, ele cansa. O homem, quando percebe que a mulher tá sugando demais, ele cansa e parte pra outra. Aí ele encontra outra melhor, que ele gosta, que não é assim, e você perde ele. Às vezes perde um puta partido. Não, você não pode ser egoísta quanto a isso. Porém, você precisa tirar o egoísmo dele primeiro. Olha, se você quiser me agradar, não me chame. Às três da manhã, na hora que eu sair da balada. Marque dia específico, hora específica. E um horário que você não seja o horário específico que, tipo, ah, eu vou reservar esse horário, porque esse horário eu tô mais livre. O homem é espertinho, tá? Ele marca o horário que ele sabe que ele não tem nada pra fazer. E, tipo, ah, pô, não tem uma mulher pra mim sair gostosa, não tem festa. Vou chamar ela pra sair nesse horário, é lógico. Quando o homem gosta de você, aí tudo bem. Aí ele realmente marca no horário, independente do que tiver. Porém, quando ele quer te bancar mais esperto, ele não vai marcar no horário que ele sabe que tem compromissos bons pra ele ir. Mas é nesse momento que você tem que marcar. Entendeu? Pra que ele vá atrás de você e se submeta a te conquistar. Entendeu? Pra que ele seja educado a não fazer besteira, porque senão ele vai perder pra outro. Ou você vai marcar outro compromisso. É aquele horário, amigo. Se você quiser, é isso aí mesmo. Entende? É como se você estivesse marcando uma entrevista de emprego. Ah, você pode ir pra outra entrevista de emprego e ver se consegue ir. Mas, se você vir nesse horário, a garantia que você vai conseguir um emprego é maior. O que ele vai fazer? Vai naquele emprego, claro, mas garantido. Entende? Então, eduque ele dessa forma. E não tente bater de frente, confrontando ele numa discussão do que você acha que ele tá fazendo. Se você acha que ele tá pegando outra, não banque uma de ciumenta. O que funciona não é o ciúme, é a frieza. Porque o ciúme faz ele entender que, se ela tá com ciúme e ainda fica comigo, significa que isso é birra dela. Ela tem ciúme, reclama, mas fica. Então, quando ele perceber esse padrão, ele sabe que, mesmo com o ciúme batendo boca com ele, você vai dar pra ele depois. Não. O que você deve fazer é ficar fria. Frieza faz ele ir atrás. Ciúme, não. Entendeu? Frieza faz ele ir atrás porque ele sabe que, quando começa a ficar fria, a probabilidade de te perder é maior. Porque você tá agindo de forma fria com ele. O que você fala não pode ser incoerente com o que você faz. Porque, se for incoerente, você perde a magnitude da técnica. Entendeu? Se você é ciumenta e bate boca com ele, e mesmo assim fica, ele pensa. Ela fala, 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 mas não faz. Ou seja, eu posso até ficar com outra, sair com outras mulheres. Ela vai dar aquele pit dela, mas depois ela cede. Entende? Pessoas que não têm ação, não têm credibilidade. Entende? É a melhor coisa um funcionário, imagina que você tem empresa, e o funcionário vai falar que vai fazer A, B e C. Aí ele não faz nenhuma dos três. Ele só fala e não faz. O que você vai pensar? Perdeu a credibilidade comigo. Você não vai mais pedir mais pra ele. Você não vai dar mais moral pra esse funcionário. Vai? Não vai. Você não vai dar mais benefícios pra ele. Por quê? Porque ele fala e não faz. Você vai acabar, muitas vezes, demitindo ele. Né? Então, assim, você perde a credibilidade. Então, mostre pra ele que você tá ficando fria. E fala, ah, não tô afim, não, não, não. Você saiu ontem, né? Sempre joga pra ele a responsabilidade antes. Você saiu ontem, né? Ah, legal. Pô, legal. Foi bom lá? Foi? Ah, legal. Agindo neutra. Como se tivesse, pô, legal. Ok. Ah, vamos sair hoje? Ah, não, não rola não. Sei lá. Você saiu ontem também, tal. Enfim. Pô, deve ter conhecido alguém interessante, né? Chama outra pessoa. Hoje eu não tô afim, não. Né? Acho que, sei lá, não sei se a gente bate o tico e teco. Você é muito baladeiro. Eu não. Pra ele se sentir culpado, entendeu? Tipo, não, não, não. Mas calma. Eu fui na balada ontem. Ele vai querer dar uma desculpa. Isso faz ele entender que ele tá perdendo a conexão com você. Porque ele tá optando por caminhos que você não aceita. Então, é isso aí do cara o homem. Você mostrar pra ele, aos poucos, que você não vai sair com ele porque ele tá indo pra um caminho que você não aceita e você não curte. E não bater de frente. Olha, não vou ficar com você. Você é baladeiro. E, de repente, ele cede, 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 finge que muda e, de repente, muda. E aí você fica. Isso não. Passa a credibilidade na ração. Entendeu? Aí ele pensa. Se eu enrolo ela, presta atenção. Se eu enrolo ela, é mais fácil de outro enrolar. E aí você perde, mais uma vez, a credibilidade. E nunca vai conseguir conectar. Nunca vai conseguir fazer ele ficar apaixonado e gamado. Entendeu? Então, faça o que eu tô te falando e você vai ver os resultados. Acabei passando três dicas aí. Três técnicas, né? E vamos supor que você tá ficando com ele já, tá? E ele tá te enrolando, ele tá frio, ele não responde muito no WhatsApp. Você não tá na dele. Ele já fez muita técnica e não tá funcionando, tá? Eu vou deixar no link da descrição uma técnica que, mesmo que ele esteja frio, você esteja cagado a situação, vai funcionar pra ele correr atrás. Ok? Clica na descrição do vídeo que eu deixei uma aula gratuita, completa, com uma técnica que faz qualquer homem correr atrás. É seu namorado, o ex-namorado que ainda fala com você, o cara que fica com você, mas não tá te dando muita bola mais. É uma técnica poderosa que só deve ser usada por quem quer realmente fazer o cara correr atrás. Se você é a mulher que não precisa disso, então nem veja o vídeo. Tá bom? Porque não vai adiantar pra você, não vai servir. Ok? Um grande beijo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vejo se a pessoa gostou através do like, né? É o like que me faz entender. Pô, as pessoas gostaram desse vídeo. Vou fazer mais vídeos com 3 dicas sempre. Enfim, fico por aqui. Até amanhã, às 7 horas da noite, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho